Aquelas vezes o amor quer tu também Sem pisar na cabeça de ninguém Na realidade em que somos refém Na caminhada fé pra mais além Sinais que vem do céu nunca falham E deixando nessa cena de um balu É responsável ainda caneta e não toca Sem pensar em desistir Um, dois, três, microfone teste No fone tem balanço, vou gingando Pé na pista, sou pedestre Movimentando o movimento, transistando por ruas Não pavimentadas do gueto H2 é a fórmula, o enredo da essência da cultura Estabelecida no equilíbrio dos quatro elementos Nas esquinas, um mantra que nunca se cala Em uma só pós, o hip hop não para E continua o show na favela, no asfalto MC, já disse, não é um assalto Mãos pro alto e digam ho O que se passa sem espaço é desapercebido Mas segue no intuito, rumo ao desafio Sujeito híbrido com as cartas sobre a mesa Mantém a aspiridade, mas será que na verdade Mantém instinto? Não fugindo da essência, nem tô sendo coerente Esse ergo alternativo nem passou pela mente Simplesmente contradigo, acerto os caprichos Seja infame ou divertido pra vender-se disso Não, o que é isso? Não há valor aos traços, mas rabisco na história A fé era a decadência se tornando o cúmulo do acúmulo de hipócritas Com o tabu sem lógica, a lógica Retrospectiva é a dívida do passado Esse motivo se mantém abstrato Com o país que abodeu, mas se mantém escravo Semônio de imposto cai no bolso do Senado Simplesmente relato no mic em cima do palco Eu tô perdido no tempo, mas nunca perdendo tempo Ocupando a cena da cena Em curto espaço de tempo, velocidade da luz Onde tá tudo parado, viciado no ciclo Cópia dos copiados, é de sangrar os ouvidos Por isso eu fui convocado Eu tenho nove segundos pra poder te salvar É a curta o tempo restante Se eu tocar no seu coração, quatro linha é bastante Sou equilibrista sem rede Em um cabo vibrante, tipo cinturão de óleo E eu me sinto distante Venho fazendo direito, mandei a cabeça pensante Pra escrever sob destra e eu me sinto brilhante No beat gravidade zero, leve e flutuante No corre da grana, eu corro muito porque eu quero bastante Se a música é uma viagem, nela eu sou viajante Vivendo a vida escrevendo, fino e elegante Riqueza é ganhar corações, não só ganhar diamantes Rap inteligente, pra quem não entende acaba sendo frustrante Quinhentos anos depois, culturas escravizantes MCs de marcas e drogas com rimas irrelevantes Cês não entendem que a moda é o chicote cortante Tronco que machuca preto é seu hype Os brancos são dominantes, eles financiam seu luxo Mas se tem na coleira e ainda são governantes Meu rap é igual capoeira, vai pensando que é dança Quem vem lá sou eu, tipo o mestre bisouro Fazendo jus à herança Aquelas vezes eu não quero também Sem pisar na cabeça de ninguém Na realidade é que somos refém Na caminhada fé pra mais além Os sinais que vem do céu nunca falham Ninguém chegou nessa cena de imbalo Ninguém chegou nessa cena de imbalo Ninguém chegou nessa cena de imbalo O origem do vale, o pequeno nu Na track brotei pelo salve do Irã Juro a atividade constante, nigga Aquei seus corações igual sol da manhã Respeita os mais velhos, eu vi seu conselho Agir na transparência pros menor espelho A vista é meu progresso, eu vou sem desespero A vista é meu progresso, serve eu vou sem medo As meninas mais belas, Deus cuida da quebra Mas fossem da guela, não entrem na pedra A menor fé em Deus, ele dá muita fé Agitem no palco, a mucula e a beca Sério, igual crime, minhas linhas risco Vocês querem droga, eu a grana dos pico Troquei minha Juliette, eu cena sem tiro Colei de social e levei no briseu Estou vagando sem correntes nesse mundo Me sentindo preso nesse velho mundo Conheci que só faz peso perversamente Esprevizam dentro das indústrias Sem que percebemos, nós sofremos as angustias Percebemos paradigmas dentro da nossa aura Mente pensantes, não ficam preso nem com jaula Sabendo disso, nos deixaram no perigo sem saída Sem a falta de opções nas minhas mentes suicidas Plano perfeito feito pra não destruir Taparam nossos olhos, não sabemos aonde ir Nesses labirintos construídos só com trauma Pulverizam todo dia a nossa paz, a nossa calma O tic tac do ponteiro não espera por ninguém Tome a vida de assalto, seja feito de refém Viajante que dorme, só perde a paisagem Dê valor pras coisas fluides, não entenda a mensagem Seja um novo ícoro, voe, ganho no mundo Se prepare pras batalhas com sentidos mais profundos Não importa o obstáculo, o peso que carrega Busque sempre a luz, caminhando entre as trevas Aquelas vezes eu não quero também Sem pisar na cabeça de ninguém Na realidade que somos refém Da caminhada fé pra mais além Sinais que vem do céu nunca falham Sem pensar em desistir Aquelas vezes eu não quero também Sem pisar na cabeça de ninguém Na realidade que somos refém Da caminhada fé pra mais além Sinais que vem do céu nunca falham Ninguém chegou nessa cena de embalo É responsável e na caneta do palco Sempre saem de desistir